Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o leandro do canal, Léo Jorge Games, e hoje estamos aqui para mais um vídeo, e sim, o canal foi hackeado. Então vamos lá para o vídeo, então já deixe seu like, inscreva-se no canal que é muito importante, e eu vou explicar tudo que aconteceu nesses últimos dois dias, porque aconteceu muita coisa, e de repente. Primeiro vamos começar com tudo, explicando o que é meu canal, meu canal é onde eu posto meus vídeos, e onde eu faço lives, sim, e por incrível que pareça, conseguiram enfatizar ele, só que não fizeram nada, isso é o mais estranho. No meu canal, eu tenho postado historinhas, eu tenho postado vários vídeos, então eu quero agradecer a todo mundo que está inscrito aí no canal, e está vendo meus vídeos, está vendo minhas lives, e está vendo esse vídeo agora. Então, obrigado a você que está assistindo agora, nesse certo momento, e vamos voltar para a história, porque a gente está saindo do assunto. No mundo, existem vários hackers, da internet, do Roblox, tem hackers que hackearam o Roblox, tem hackers que hackearam outros canais do YouTube, e comigo não foi diferente. Eles hackearam o meu canal, mas foi apenas por um dia, logo depois o YouTube já tirou o hack, tá bom? Então, obrigado o YouTube por estar ajudado o canal aí, a voltar, tá bom? Porque a gente conseguiu, com a ajuda do YouTube, tirar o hacker do canal, o hacker trocou o código de verificação dos dois fatores, e trocou a senha. E aí, ele conseguiu pegar o nosso canal, mas o estranho, agora vamos lá, o estranho. Pronto, agora, a gente volta aqui, porque agora, é uma coisa mais tensa, entendeu? Porque agora começou a ficar estranho, porque o hacker não fez de nada. 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 Por isso que meu canal ficou 2x sem vídeo, porque eu não consegui apostar, agora eu vou ter que gravar historinha, muita historinha, né? Eu vou ter que gravar, eu vou ter que gravar muitos cheats, pra compensar o tempo que ficou sem. Mas, mano, esse é o estranho. Geralmente, quando o canal é hackeado, surge algum vídeo diferente, alguma live diferente, o nome do canal troca, nada aconteceu. Nada. E é sério. Então, tomem cuidado, tá bom? Façam a melhor proteção pro seu canal do YouTube, e pra sua condutora Blackstone também. Porque a gente não sabe quando a gente vai ser hackeado. Porque eu fui hackeado em menos de 3 minutos. Pelo menos, eu só descobri que eu fui hackeado 3 minutos antes de ser hackeado. Que eu recebi no e-mail, que tava tentando acessar. Mas aí já era tarde demais. Aí eu fui hackeado. Então, tomem cuidado. Ativem o máximo de proteção possível. E agora vai ter vídeo todo dia isso aqui pra vocês. Às 3 horas. E lembrando que a live de ano novo vai acontecer. Amanhã. Mas é isso. Não se esqueça de deixar seu like no canal. Ah, gente. E não foi só meu canal. O canal... HairTorne, que também foi invadido pelo mesmo hacker. E nada aconteceu. Ou seja, nossos dois canais foram invadidos. E nada aconteceu. Bom. Isso é o mais estranho. Tá bom? Eu não sei por que o hacker queria o sal no nosso canal. Eu só sei que... Não. Ele não conseguiu. Mas, bom pessoal. Chegando a noite mais um vídeo. Quem gostou, se inscreve no canal. Forte abraço a todos. E... Até o próximo vídeo. Fui, pessoal. Fui, pessoal. Fui, pessoal. Fui. 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 Ah